Não, mas de lá. Ah, eu sabia que a Sky tava jogando muito pra não ser pro, velho. Era fã. Ah, foi ela que tu xingou a família. É, infelizmente. Gosto muito dela, inclusive peço perdão aí, ô... Tamo junto, eu entrei no grupo de subs aí. Não, não! Caralho, eu peguei gente sem querer, mano. Olha o que costume faz com a pessoa, velho. É, vocês já viram aí no título do vídeo, então, mano, vamos tentar dar uma resumida aqui, velho. Cara, a Harbour vai vir pro competitivo, com certeza. Esse boneco tá muito chato, velho. Não arranquei a cabeça de ninguém. Arrancou, pô. Matou o Chris Formiga lá no p... Filho da p... Não ia com ironiazinha. Foda-se, dá FFA aí. Ela vinha o Harbour, velho. Ah, eu vou andar, cara. Moleque chato! Ah, ainda bem. Não me passaram a língua. Ah, vai pra casa do caralho! Assim, se três caras morreram e não deitaram um boneco até agora, a gente devia... Matar! Eu vou matar! Ih, meu Deus. Coca-Cola White, Coca-Cola... Não vai falar não, mano. Vai, Fete, vai, Fete. Mano, vou vir na esmo... Cara, tu jogou com um super-tábil, velho. Aqui, não! Não, eu não me chame, velho. Oh, meu Deus. Sai aqui no chão. Meu Deus. Ótimo, jogador vivo. Tá, mano. De duas a uma. Ou a gente de carro contra a Loud, ou todo mundo aqui é muito ruim, mano. Eu tenho uma faca, mano. Vou de fora. Meu Deus! Peguei aqui o Joy, mano. Traição é traição. Ô, Grinch, fica no jogo, porra! Galera, se eu somar 6-3, aí não dá o meu freg, que já tá horrível. Foda, strike F, pelo amor de Deus. Se a gente ganhar esse jogo... Vai dar uma passada. Só matar. Esquece, esquerda. Ressoou? Se a gente ganhar, eu posto foto do cú no Twitter. Vai, Coriá, faz a boa, velho. Vamos, caralho! Se a gente ganhar essa partida, eu posto uma foto da banda no Twitter, eu juro. De calcinha vermelha. Eu tenho uma, você que vai emprestado. Vermelha? Aham, você nunca viu? Não. Coriá, vamos pro Amiro, nós somos um só, velho. Vai, Gustavo, vai. Vai, Gustavo, vai. Vai, Gustavo, vai. Vai, Gustavo, vai. Uhuhuuu! Tem mais de 3, comércio, comércio, comércio. Mano, tem muita água, eu não tô entendendo nada, parece que eu tô na piscina, velho. Galera, a vida do ser humano era feita de riscos, eu estou arriscando. Não, mas se a gente ganhar, você tem que postar igual o Gregorlanjo. Smoke meio. Mano, o Harbor me andulou total, velho. Que porra é essa? Cara, o Harbor é muito roubado, mano! Você viu ele? Tem outro cara aí. Um branco e um cinza. Tem alpe lá atrás! Tem alpe, alpe! Pega alpe alguém! Vai, treida! Ah, GG. Perdão. Mas valeu, jogamos bem. O Coreia quer muito ver, minha boa. Vale! Boa! Se a 1, a gente virou poucos na vida, né? Mais 11x5. E 11x6. Olha esse pique coreano! Subiu off-draft, velho! Meu Deus do céu! Fica aí! Boa! Menos nada! Uau! Spike no chão, A. Estive doidão numa festa em Uberlândia. O resto não posso contar. Não tem problema, mano. Provavelmente eu estava doidão numa festa em Uberlândia. Não se mete comigo! Boa! Estou vi nada em meio. O carro em meio, o carro em meio. O carro em meio, o carro em meio. O carro em meio. O carro em meio. Passou. Doidão! 3! O carro não está meu, não. 40! 40! Cuidado! Temos negado ali! Legal, Vi, velho! Meu Deus, caras estou em choque e eu não acredito. Ai, meu cozinho me espreende! O que é isso, rapaz? Eu to, eu to, eu to. Eu to! E o Dara, mano, vai ter que voltar. Spike plantado. Ai, machuquei ele muito no plant, hein? Flash press spot. É melhor sair da frente! Não existe fuga! Pega a sua ultima soba, já vai pegar a sua foida, hein? Vai apertar lá atrás. Vai apertar lá atrás. Eu já peguei, 100%. De metade, de metade, de metade, de metade. Tá suave, tá suave, tá suave. Papai tá aqui, papai tá aqui. Tem AWP, tem AWP lá na frente. Pra direita, eu acho, não sei. Atrás, 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 Coreia. Não, não é ali não. Aí eu tava te mandando pra trás, Coreia. Pra trás! Tem todo mundo com 9k, tá suave. Tá buraco? Meio, meio, meio. Tá aqui. Tá, tá aqui. Tá, tá aqui. O cara do senhão do Pix já mandou. Mate, por favor, não ganha isso. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou de volta. Ai, fui beitado pelo Coreia. Fui beitado pelo Coreia. Em cima, em cima do caninete. Boa! Boa, pega minha opção! Que novo! Salve, YouTube. Para de dar salve pro YouTube, tá zicando, velho. Ativa o sininho, deixa o like. Parei de equipe. Pro chão, ult pra um. Tem meio, meio, cuidado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nice! Vamo, dude! Se tu for virar, cuidado. Vou comer de jogo. Tem res, tem res, tem res. Avançou meio, sou vã. Tem que matar essa base. Tem que matar essa base. Tem que matar essa base. Tem que matar pra você, tem que matar. Tem que matar e res. Tô levantando. Tô levantando. Tô levantando. Tô levantando. Tô levantando a parede. Tá saindo, tá saindo que ativa as duas. Tá, tá, tá. Camarote, Camarote, aqui ó. Nice! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, match. Tá, veio, veio. Oh, cara aí! Esse cara tá onde? Ai, aviso. Calma, calma, calma. Calma! Meio, meio, meio. OT, OTzinho, OTzinho, tá suave. Tá suave, tá suave, tá suave. É melhor sair da frente. O bagulho foi a cal, grintzão. Você não me avisou onde tava o cara, mano. Ainda tá amarelo. Deve ter um AWP aí, tá? Deixa eu plantar, deixa eu plantar. Ah, você pegou, planta, 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 planta. Ali, 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 ali. Muito bem, muito bem. Vai ficar perto, vai ficar perto com a costa. Vocês vão, pode ficar perto. Boa! Ice! Cuidado direito aqui, viu? Tô nervoso. Cp, cp. Boa! Caralho! Guys, ó, foco nesse round. A gente perdeu o último porque a gente distraiu. Já vai meio, mano. Tem que ficar de olho, velho. E ela vai abrir aqui pra gente, mano. Tá? Peguei o valor Ix. Spike plantado. Eita! Dava, sim. Tx3. Amarelo. Amarelo. Calma, eu tenho poids, não, guys. Vou clicar, não. Ahhhhh! VAMBORA! Mama, corelano! Mama, mama! Valeu! Jogão, velho! Bora, velho! Ah, eu peguei 9 first kill nessa... Se a gente ganhar essa partida, eu posto uma foto da bunda. Vamos, caralho!